Eu não lembro quem estava assistindo e eu vi um cara, um palestrante também, acho que é Tony Robbins. Tony Robbins. Tony Robbins. É um cara americano, é um picareta. Ai, Emílio. É um picareta. Tony Robbins é foda. Ele é legal. Não é picareta nada. Você é da escola do Tony Robbins? Não sou da escola dele, mas admiro ele pra caramba. Sério? Sabe por quê? Você tá cético, né? Você tá cético. Você é um guru da felicidade? Não sou guru nenhum. Esse cara é esse, cara. Esse cara é top. Esse cara, ele é um americano, ele ficou bilionário fazendo isso. Ficou. Então ele leva as pessoas. E ele mudou a vida de um monte de gente. Ele faz uma balada, ele faz uma balada. Na felicidade. Ele vende a maior mentira do mundo. E compra quem quer. Assim como tem um monte de gente que compra apartamento que você falou. Aí as pessoas vão lá, pagam 5 mil dólares pra uma palestra, aí ele faz um negócio motivacional e não sei o que. É meio uma igreja. Padre Marcelo. É como você ir na igreja universal do reino de Deus. Esse cara, ele é meio um pastor dos infelizes. Então ele pega... Não é dos infelizes, pelo contrário. É verdade. Não, 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 não. Assista. Infeliz não vai pra lá, Emilio. Tem no YouTube. Infeliz fica vendo desgraça. Ele levanta a mão e faz chatear. Infeliz fica vendo desgraça. Ele faz umas lamba aeróbica. Faz, faz. Não, e é mesmo. Tem gente que fica o tempo inteiro fazendo porque todo mundo faz. Se você faz porque você quer, top. É isso. É isso que te faz feliz. É você ser você. Não, me desculpa, mas... É você ser você. Se o cara vai no Tony Robbins... O cara que vai no Tony Robbins e cai naquele conto, olha... Não é conto. Não é conto. Se fosse conto, o negócio não durava tanto tempo, tantos anos. O cara vende livro pra caramba. Você acha que o que é verdade não vende? Sim, autoajuda. Autoajuda. Não é autoajuda. 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 Depende da autoajuda. Mas se for autoajuda e ajudar a pessoa... Se faz o bem pro cara, qual o problema? Beleza, mas... É ótimo. É ótimo. Como a pessoa vai na igreja católica, como a pessoa vai na universal... Sim, vai no que ela faz bem. O que ela faz bem e ela se torna um ser humano melhor? Se eu falar pra você... Ela pode ir a falar do Tony Robbins. Ué, você não vai. Eu não tô discutindo. Eu não tô discutindo. Eu acho que esse cara se aproveita daquela galera pra ficar bilionário. Ele não se... Se aproveitar é você convencer, você... O cara tá vendendo. E você obrigar o cara. Tá vendendo uma palestra. Vai quem quer. E é bom pra caramba. Custa 5 mil dólares. Ué, e paga que quer. Sério? Comilho? E pergunta... Pô, então o pobre nunca vai ser feliz, né? Não, o pobre com ele não tem vida. É, mas o pobre precisa. O pobre se fode, quem tem 5 mil dólares compra o... Compre a felicidade. Terreno no céu. O pobre tem um monte de coisa. O cara que tem uma empresa grande, que vende pra caramba, é um bilionário, não sei o o que, ele também tá enganando alguém pra vender o produto. Se ele tá vendendo a verdade, é uma coisa. Ele tá lá, ele tá falando de um monte de estudo que ele fez, ele não tá enganando ninguém. Estudo nada, esse cara é um pitaroto. Ué, você conhece a história dele? O cara é um crânio, velho. O matineiro ele pra caramba. Ficou bilionário vendendo isso. Ficou, e todo mundo, todo mundo pode ficar bilionário. Vendendo terreno na lua. Cada um nessa mesa pode ficar bilionário. Ele tá vendendo terreno na lua também. Não, ele não tá vendendo terreno na lua. Ele não tá vendendo terreno na lua. Ele tá desenvolvendo pessoas, ele tá desenvolvendo pessoas, ele tá passando o resultado de estudos de anos e anos. O cara tem um talento fodido pra fazer aquilo. Eu não, eu não, eu não, eu não gosto. Ué, tudo bem. Então tá bom, você não é obrigado. Obrigado, pronto. Obrigado. Aí...